Viviane Araújo posa com visual arrasador, vou ali dar uma voltinha, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Quando Viviane Araújo aparece em suas redes sociais, pode ter certeza que ela veio para arrasar. Na tarde desta quarta-feira, 24, a atriz deu o que falar ao compartilhar um novo clique belíssimo. Na imagem, Viviane surge dando uma verdadeira surra de beleza ao posar com visual arrasador. Vou ali dar uma voltinha, disparou ela, esbanjando seu bom humor de sempre. Seus seguidores não pouparam elogios nos comentários da publicação. Você é maravilhosa, escreveu uma internauta. Lindona. Esse look tá tudo. Você sempre dá um jeito de arrasar, né? Disse outra, receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.